Fala pessoal, tranquilidade? Nesse vídeo eu vou ensinar você a como instalar o Android TV em dual boot com Windows, tá? Ou seja, você vai ter o Windows mais Android TV no mesmo PC pra você utilizar um ou outro quando você quiser, tá? Nesse caso eu tô utilizando aqui um PC Intel, tá? Esse aqui é um i3 de décima geração, mas vai funcionar tranquilamente em outros computadores. Eu só tô deixando como referência aqui pra vocês. E aqui eu tenho instalado nele o Windows 11 atualmente, tá bom? Mas também vai funcionar com outras versões de boa, super suave. Então basicamente quando você iniciar seu computador ou quando você ligar ele, ele vai aparecer pra você ali as opções pra você usar ou o Windows ou o Android TV. Basicamente eu vou ligar meu computador aqui ó, como eu tô mostrando pra vocês, e ele vai aqui começar a dar boot normalmente no meu PC e vai chegar na tela onde eu posso escolher se eu quero utilizar o Windows 11 ou se eu quero utilizar hoje o Android TV. E eu vou ensinar vocês a personalizar desse jeito também, que é pra você ter aí uma melhor experiência possível e ficar bem bonito, tá? No caso eu vou iniciar agora o Android TV, pois a gente já estava no Windows, e você vai ver como ele inicia super rápido e fica pronto pra uso pra você utilizar aí as suas plataformas de streaming direto no seu computador e isso em dual boot com o Windows, né? Dois sistemas lado a lado e você pode adicionar muitos outros também. Observe que legal que ficou isso aqui e você pode fazer aí também no seu PC. Bora lá que eu vou te ensinar agora. Então vamos lá pessoal, a gente vai fazer todo o procedimento pra deixar o Android TV em dual boot com o Windows, tá? Seja o Windows 8, o Windows 7, o Windows 10 ou o Windows 11, qualquer um sistema operacional que você tiver no seu computador tem a chance de funcionar perfeito em dual boot com o Android TV. Mas fique tranquilo, caso esse tutorial aqui não tenha dado certo pra você, a gente tem uma playlist aqui no canal com vários outros. Dê uma olhada aí porque provavelmente um deles vai te servir, fechou? Então vamos lá. O primeiro passo é você baixar esse pack de arquivos que eu deixei aqui no primeiro comentário pra vocês, que no caso é o Android TV 9, que funciona tanto pra pendrive portátil, quanto pra dual boot e aqui nesse arquivo também contém um instalador que a gente vai utilizar, tá? E o segundo passo aqui após você baixar é deixar ele quietinho no canto dele, abrir o seu computador, né? Ou seja, o seu explorador de arquivos, clicar com o lado direito sobre este computador, clicar em mais opções se você tiver no Windows 11 e depois clicar aqui em gerenciar, tá? Feito isso, ele vai abrir o gerenciador do Windows, tá? Aqui no seu computador, na sua tela e você vai clicar aqui em gerenciamento de disco. Clica aí e aguarda ele carregar. Observe que aqui ele vai aparecer pra mim somente uma unidade. Se você tiver somente um HD ou um SSD, ele vai aparecer só um aqui. Se você tiver mais partições, mais HDs ou mais de um SSD, ele também vai listar aqui. Você vai verificar o que mais tem espaço disponível no seu PC, tá? Que tem mais gigas livre. E a gente vai reduzir 20 gigas dele. Lembrando, caso você queira mais, é só você calcular por 1024. O máximo desse sistema operacional é 32 gigas, tá? Mas no caso, a gente vai fazer com 20 gigas aqui pra ser um pouco mais rápido. Feito isso, eu sei qual é a minha partição que tem mais espaço disponível. Vou clicar sobre ela com o lado direito. E vou vir até diminuir volume, logo aqui abaixo. Clicou em diminuir volume, você vai aguardar ela calcular o volume. E depois, ele vai dar pra você essa ferramenta de diminuir unidade C aqui, tá? No caso, vai aparecer a letra que você está diminuindo. E aqui, como eu quero 20 gigas, vou digitar 20.000. 480, que vai me dar exatamente 20 gigas reduzido aqui do meu HD maior, tá? Então, no caso, eu tenho aqui 20 gigas não alocado. Você vai clicar com o lado direito sobre ele, novo volume simples, avançar, avançar. Deixa a unidade que vem mesmo automaticamente e clica em avançar novamente. Se você quiser colocar um nome aqui, por exemplo, Android TV ou Google TV, você vai e coloca, tá? Após isso, é só você clicar em avançar novamente e concluir. Aguarda aqui o processo, ele vai nomear com uma letra e depois ele você já pode fechar aqui, porque ele já vai estar disponível aqui no seu explorador de arquivos, tá? Agora, o terceiro passo é você simplesmente extrair esses arquivos aqui. Você pode extrair com o 7Zipper, com o InRAR ou com a própria ferramenta de extração do Windows, tá? É só clicar sobre ele, clicar sobre o arquivo e depois extrair tudo. Marca para ele mostrar a pasta ao finalizar e clica em extrair. Aguarde que ele já começou o processo de extração aqui, como você pode ver. E após isso, ele simplesmente já vai te dar a pasta aí com todos os arquivos prontos para uso, igual apareceu aqui na tela nesse momento. Então observe que aqui temos o instalador e também temos o Android TV 9. Você vai dar um duplo clique sobre o instalador e vai aguardar ele executar na sua tela. Quando aparecer essa janela aqui, você vai clicar em Next aqui e vai dar um sim para localizar o seu arquivo ISO, tá? No caso, ele já me mandou diretamente aqui para a pastinha que foi extraída na minha área de trabalho. Você vai selecionar essa pasta, vai dar um abrir aqui. Você pode colocar um nome, se você quiser, tipo Android TV, como eu coloquei anteriormente. E depois, outra coisa que você tem que fazer é desmarcar essa caixinha chamada Gear Lock aqui. Você vai desmarcar isso aqui e depois clica em Order FS aqui, tá? Clica aí, aqui você vai escolher o seu armazenamento de 16 GB, 8 GB, 4 GB. No meu caso, eu poderia escolher até 16 GB porque eu coloquei 20 GB. Só que para criar esses armazenamentos, ele demora um pouco. Então, eu vou selecionar o de 4 GB para ser bem mais rápido, tá bom? Isso só por conta do tutorial mesmo. Então, aqui, onde ele pede para mim escolher onde eu quero que instale, eu vou escolher a unidade que eu criei, tá? Os 20 GB que eu diminuí lá com vocês. Então, Android TV, dê aqui. Você simplesmente vai dar um Next agora para avançar e depois dar um Install aqui para ele fazer tudo de forma automática, tá? Você vai dar um OK para confirmar a instalação do Groob 2.1 que é o gerenciador de boot que vai fazer para a gente o nosso dual boot e depois você vai dar um OK. Feito isso, aguarda ele fazer o resto das instalações, instalar kernel, tudo certinho, criar o Data que é o nosso armazenamento e depois ele também vai instalar o System e pronto, vai finalizar para a gente. Então, observem que ele já finalizou, apareceu aqui a instalação feita com sucesso. Você vai clicar em Finish aqui e depois vai fechar aqui no X, tá? Antes da gente abrir o Groob aqui para configurar, você já pode excluir essa pastinha aqui onde a gente contém os arquivos, tá? Isso é de boa. Agora, a gente vai personalizar o nosso boot. Para isso, eu vou clicar neste computador aqui, unidade C, vou buscar por Groob 2 aqui e aqui eu vou buscar pela pastinha Temes. Clica aqui, Backgrounds e se você quiser alterar o seu tema, você pode colar uma imagem aqui dentro. No caso, eu tenho essa imagem que eu separei aqui na mesa de trabalho que eu acho que vai ficar bem bonita no meu boot, tá? Eu simplesmente vou arrastar ela aqui para dentro e pronto, eu já tenho uma nova imagem personalizada para colocar no meu boot. Agora, você pode fechar isso aqui e vamos lá executar o Groob 2.1 que está na nossa área de trabalho, certo? Que ele está carregando aqui e aqui a gente já começa a fazer todas as configurações, tá? O primeiro passo é que eu recomendo você aqui desativar o tempo, o Time Out do Groob, que é esse contador que fica aqui. Ele fala para você escolher algum sistema para inicializar em menos de 30 segundos ou ele vai escolher automaticamente, tá? Então, você desmarca, aí você escolhe no seu tempo aí o sistema que você quer inicializar na primeira vez. O outro ponto é você clicar aqui em Medes de Boot e aqui você vai deletar tudo o que não tiver a ver com o seu sistema operacional, tá? Lembrando que não é para todo mundo que o Windows vai aparecer nessa lista aqui. O Windows pode aparecer bem antes na hora que você reinicializar seu computador para dar boot, tá? Ele pode aparecer separadamente do Android, tá? Então, mas é de boa, vai funcionar do mesmo jeito. Então, você vai deletar esse Boot Information aqui. Vai deletar, já te dá o tempo aqui. Você pode clicar sobre o Android aqui para estar alterando o tema dele. Você clica na logo, altera logo. Se você quiser, você troca o nome também, coloca ali o que você quiser e depois é só dar OK aqui. Mesma coisa que você pode fazer com o Windows. Escolhe ali o nome que você quer para o Windows. Escolhe, trouxe certinho, coloca o nome. Se você quiser alterar logo, colocar outra, você coloca. Se não, deixa aqui, vem mesmo e simplesmente dá o OK também. E pronto. Basicamente, o Android e o Windows estão configurados, tá? Você simplesmente agora vai dar um aplicar. E aqui, vamos alterar essa imagem de fundo. Para isso, vamos clicar em qualquer lugar desse quadrado que está aqui, onde tem os dois sistemas. Clica e aqui você vai dar um duplo clique para ele carregar essa tela aqui, onde estão as imagens daquela pasta. Você vai rolar até encontrar a imagem que você adicionou e pronto. Aqui está a imagem que a gente adicionou, tá? Outra coisa é que a gente pode deixar essa tela mais minimalista. Para isso, você pode excluir esse nome que está aqui, essa marca d'água, desmarcando essa caixinha aqui. Você também pode tirar essa outra marca d'água menor, desmarcando essa outra aqui. E pronto, ele fica bem mais limpo, tá? Lembrando que ele tem um modo Dark para você mudar aqui, mas não fica tão interessante. Ele até tampa um pouquinho mais ali. Então, isso aí é a gosto de vocês, tá? Feito tudo isso aqui, tudo certinho, colocou, você simplesmente pode dar OK aqui e pronto. Ele já vai alterar por completo e vai ficar bem mais bonito. Agora, simplesmente, vamos aqui dar OK aqui embaixo. E pronto, se ele apareceu essa tela verde, sinal que deu tudo certo, você dá um Close. E agora a gente pode reinicializar o computador para escolher qual Android a gente quer inicializar, tá? Vou simplesmente clicar aqui, clicar em reiniciar e de forma automática ele já vai me mandar para aquela tela de boot ali, onde eu posso optar por entrar no Windows ou entrar no meu Android TV. Lembrando que esse vídeo aqui é atendendo o pedido de vocês, tá, pessoal? Vocês escolheram esse tutorial, vocês pediram nos últimos vídeos, então eu resolvi atender e refazer para vocês, tá? Observe aqui que temos o Windows 11 e o Android TV prontinho para mim escolher no meu tempo. Não tem contador, não tem nada, então tá bem legal aqui, simplesmente eu seleciono o que eu quero e dou um Enter e depois dou um Enter novamente para ele inicializar. Nesse ponto aqui é só a gente aguardar, que ele vai fazer tudo de forma automática. Observe aqui, Google TV inicializando, então a gente aguarda aqui, que é um processo que é bem rápido, tá? Não demora muito, né? Essa versão ela é bem mais acelerada para inicializar, então é só aguardar. E aqui estamos na tela principal de configurações, tá? Aqui é só a gente usar o teclado mesmo para ir descendo pelas setinhas aqui, até achar o idioma português-brasil que a gente quer utilizar, tá? No caso aqui português-brasil, eu vou pular as configurações, eu não quero fazer pelo celular ou tablet, então eu vou clicar em pular. E aqui você pode se conectar numa rede Wi-Fi, tá? No meu caso, eu vou me conectar nessa dual aqui que é a minha. E pronto, eu estou me conectando aqui à rede, bora lá aguardar ele conectar e pronto, conectado. Então simplesmente ele vai verificar se tem alguma atualização pendente aqui, isso aqui pode demorar alguns minutinhos, é só você aguardar. Se não tiver nenhuma atualização, ele já passa, tá? Lembrando que se você tiver muita demora naquela tela de verificar a atualização, é por conta da sua conexão com a internet, tá pessoal? Vocês observaram que em tempo real, sem nenhum corte, ele passou rapidinho. Então aqui ele pede para você fazer login na sua conta, né, da Google, que é para facilitar o seu uso aí e o sistema conseguir se organizar da melhor forma para você. Eu vou clicar aqui em fazer login, continuar e bora lá, só fazer login na minha conta e eu já mostro para vocês. Pronto, já fiz login na minha conta certinho, vou aceitar os termos da Google, tudo certo aqui, vai fazendo as configurações do jeito que você preferir. Dá um continuar e aqui dá um não, tá? Continuar novamente, pode escolher o nome que você quiser aqui e dá um enter para ele ir avançando, tá? Aqui você vai apertando para o lado e dá um concluído, que ele vai começar a se configurar sozinho e vai ficar perfeito aí o seu Android TV, igual é a sua Smart TV, tá? Então como você pode ver, ó, agora eu tenho aqui o sistema bem bacana, funcionando de forma bem certinha, todo enquadrado na tela de forma perfeita, tá? Temos aqui a Google Play, temos o YouTube aqui, ó, como você pode ver, tudo certinho, funcionando de forma bem rápida, bem fluida e sem nenhum engasgo, tá? Deixa eu mostrar para vocês rapidamente, só o YouTube carregar e olha lá, rodando perfeitamente bem fluido, né? Bora lá, tá voltando aqui para a tela inicial, para mostrar outras coisas para vocês, tá? Lembrando que caso você queira utilizar as suas plataformas, tudo certinho, as plataformas que você paga normalmente, como Netflix e tal, você baixa o aplicativo delas e usa aí normalmente como se você estivesse na sua Smart TV. Lembrando que o Android TV no computador é para facilitar para você, tá? Caso você não esteja em casa, esteja com o seu notebook em algum lugar, você pode usar as suas plataformas de streaming que você paga normalmente aí direto no seu laptop ou no seu desktop, tá? Bora lá entrar nas configurações que eu já vou mostrar umas coisinhas para vocês. Configurações aqui, observe que aqui temos o botão Shutdown, desligar, reiniciar, apenas hibernar, o OK Google, temos aqui minha conta, né? Essa conta não tem problema de aparecer para vocês, é uma conta aleatória, com o nome aleatório que eu criei somente para gravar vídeo mesmo. E aqui temos, ó, preferência do dispositivo, clica aqui, a gente tem muita coisa. Aqui sobre ele mostra a versão do Android aqui certinho, ó, as últimas avaliações, tal, data e hora, idioma, teclado, som, tá? Você pode alterar aqui, caso você tenha uma sold bar, você altera aqui a saída de som, ó, HDMI, displayport, headphone, etc. Ou segue um tutorialzinho básico que eles falam que é cada opção dessa, tá bom? Então tem aqui nessa versão o que é bem legal. Voltando aqui, exibição, mesma coisa, você consegue colocar aqui uma resolução melhor, consegue mexer no seu hardware, no seu gráfico, codec, screen save, resolução. Então, vou mexer no OBSCAM, caso sua tela não esteja ajustando, ó, você vem aqui e ajusta certinho, tá? Isso aí é a gosto, a minha tá certinho aqui, então, de boa para mim. Aqui em System temos umas configurações de desempenho, também temos aqui como colocar memória RAM virtual, né? Que é para dar uma acelerada no sistema. Temos como gravar nossa tela, o que é bem bacana também. Como colocar aquele boot animation da Google no modo noturno, né? Tem gente que gosta. E aqui em Processors Saving, né? Você pode simplesmente colocar no modo performance se você não estiver utilizando o notebook. Isso vai acelerar muito o seu Android TV e vai fazer com que você tenha a melhor velocidade possível aí para o seu uso no dia a dia, tá bom? Rolando aqui para baixo, temos armazenamento, tela inicial, Google, protetor de tela, acessibilidade também para você redefinir o sistema operacional. Voltando aqui, eu estou voltando no ESC do teclado. A gente simplesmente pode reiniciar o computador novamente e voltar para o Windows de forma tranquila, tá? Eu vou mostrar para vocês em tempo real, ó. Vou clicar aqui em reiniciar, reiniciar aqui em cima e eu posso voltar para o Windows. Deixa eu mostrar para vocês, o computador já está reinicializando aqui de boa. Então, bora só aguardar, ó. A tela de boot aqui do meu PC da ASUS. Vamos aguardar. E ele vai me mandar novamente para aquela tela onde tem aqui o Windows 11, tá? O Windows 11 e o Android para mim estar escolhendo. Vou selecionar o Windows 11 agora e ele já vai iniciar o Windows 11 para mim de boa, sem problema nenhum. Então, no caso, você tem aí dois sistemas operacionais 100% funcional para você estar utilizando, tá? Ah, caso você queira deletar esse boot, não gostou ou quer fazer com outro, é super simples, pessoal. Você simplesmente vai vir aqui no painel de controle do seu computador, entra aí na pesquisa, entra no painel de controle, você vai vir aqui até Programas e Recursos e depois simplesmente vai desinstalar o Groob 2.1, tá? Você vem, desinstala aqui e tranquilo, pronto. Ele vai sumir tudo automaticamente e seu PC vai voltar ao normal, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal que você ajuda demais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo no próximo vídeo.